Eu acho que é com eles que eu ganho uma arma do Po. Acho que alguém falou isso. Alguém falou isso. Não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu não vejo as coisas de Airbound. Mas parece que se você derrotar uma quantidade suficiente desses caras, eles podem dropar uma arma para o Po. A única arma que o Po usa. E que é muito difícil. E eu não vou nem tentar ir atrás não. Se ela aparecer, beleza. Se não, beleza também. Parece que é muito pouca chance, então. Eu não vou ficar aqui fazendo grinding. E eu consegui de primeira. Ok. Sério isso? Eu consegui de primeira. Swords of Kings. E aí E aí E aí E aí E aí